E agora a gente fala do que está em jogo para a Internacional e o Fluminense. O Internacional, se chegar no G4, que ele não conseguiu ainda chegar no G4, teve a chance contra o Flamengo e ao empatar não conseguiu ultrapassar o rival que hoje é o quarto colocado. E o Fluminense tentando dar um show Z4 de vez. Cara, o Fluminense tem problemas seríssimos para o jogo de hoje, hein? Olha a lista de desfalques. É o primeiro jogo do Fábio fora no Campeonato Brasileiro. Ele jogou as outras 32 partidas do Campeonato. E está fora não por lesão, por suspensão. Levou o terceiro cartão amarelo no jogo da sexta contra o Grêmio. Thiago Santos está suspenso. O Inácio, que poderia ser uma opção, está lesionado. O Felipe Melo, que não vem jogando, está suspenso. Levou um cartão no banco ao reclamar da arbitragem contra o Grêmio. Ganso está suspenso. Arias está suspenso. E o Caon Elias está suspenso. Olha que time pesado de desfalques tem o Fluminense para o jogo de hoje, cara. Missão dificílima para o Fluminense hoje. Frentando o Inter que vem embalado. Já seria completasso. Sim. Já seria um jogo dificílimo com esses desfalques. Então, que missão? De o Inter que vem... Falávamos aqui agora, né? Da evolução que o Inter teve com o Roger. Mas um Fluminense bastante desfalcado. O Thiago Silva joga, né? O Capitão volta. O Thiago Silva deve jogar. A gente pode até colocar as prováveis escalações. Mas um jogo complicadíssimo para o Fluminense hoje. O Inter não tem um só de peso, que é o Wesley, né? Um jogador que está atuando muito bem. Mas nem se compara quando você olha a quantidade de desfalques do Fluminense. Ganso e Ares fazem uma falta absurda. O Fábio também, claro. Eu acho bem importante esse número. O Fábio jogou as 32 partidas de campeonato até o momento. 43 anos. Ganso, Ares e Kawhi Elias são três desfalques que, para a forma que o Mano joga... Primeiro que, sem o Ganso, você não tem alguém com essa genialidade de conexão do ataque. Sem o Ares, você não tem aquele cara que coloca fogo no jogo, né? Que vai para o 1 contra 1, que é veloz, que é um... Olha esse levantamento do Flucon e sem Ares, pelos trocos que você está falando. Não, o Ares é, para mim, o melhor jogador do Fluminense na temporada. Com o time também. E o Kawhi Elias é um jogador super importante justamente nessa fase ruim do Cano, né? Com o Ares, aproveitamento é de 51,5. Sem o Ares, que é para 10. Não tem vitória sem o Ares. Três empates, sete derrotas. Pode ser só uma coincidência? Pode, né? Pode ter tido outros desfalques. Mas a gente acha que não é uma coincidência. Não, não pode ser, né? É o cara do time. O Renato também é um jogador que faz a diferença. Fez muita falta quando ficou fora na Copa América. Copa América, é. Foi uma falta absurda. Mas vendo essa relação do Fluminense, ele tem o Guga jogando ali pelo lado direito, dobrando junto com o Samuel Xavier. Justamente para conter o Wanderson e o Bernabeu também, que vem jogando uma bola absurda, esse lateral que vem crescendo muito na competição. Então, é preocupante. Essa escalação do Fluminense dá a entender que vai jogar esperando para sair no contra-ataque e uma bola. E uma bola. E aí, se for dessa maneira, tem que realmente ter muita velocidade lá na frente. Porque o Inter joga, né? Os times do Roger jogam com essa defesa bem alta, então, para explorar esse espaço ali. Eu acho que é uma estratégia bem válida por parte do Mano, tá? Essa dobradinha? Essa dobradinha. Eu concordo, eu concordo. E esperar o Inter poder jogar na velocidade nas costas do Internacional. Não vai ter o Ganso, que seria um cara muito importante para fazer esse passe, né? Vertical. Mas é uma estratégia bem interessante que o Mano encontra. O perigo é ele não conseguir encaixar essa forma reativa de jogar, deixando Alain Patrick, Wanderson, Borré, Tabata, que se movimenta muito, Thiago Maia, que vai chegando lá na frente para finalizar também, jogar no seu campo adversário. Você chamar o perigo de gol para perto de você. O Fluminense vai ter que ser muito resiliente, muito concentrado, para não dar zero espaço para esse time do Inter, que vem de uma crescente absurda. E quem é esse goleiro que vai jogar pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro? Vamos apresentar Vitor Eudes, que fará sua estreia no Brasileirão 2024, tem 26 anos. Chegou ao Flu em janeiro do ano passado, foi revelado pelo Cruzeiro. Era tido como pupilo do Fábio em Minas Gerais. Ele fez apenas um jogo no ano passado, que foi uma derrota de 1x0 para o Bahia. No total, ele fez quatro jogos e sofreu dois gols nos primeiros jogos do Campeonato Carioca desse ano, quando o Fluminense jogava com o time reserva. E não entra em campo desde então. Não entra em campo desde o dia 28 de janeiro, sob o Nova Iguaçu. Oportunidade ou temor, hein, Ramon? Não, oportunidade. Para um jogador que vai ter essa situação. É um goleiro que na base era conhecido muito por ser pegador de pênalti, pegou um contra o Volta Redonda no Carioca esse ano. Nesses jogos que ele fez aí, nesse início. É oportunidade, oportunidade de estar substituindo um grande goleiro. Um momento crucial da temporada, dele colocar o nomezinho dele lá e falar, ó, se precisar de mim, quando o Fábio não estiver à disposição, eu estou aqui. Um momento importantíssimo, assim. Tem a pressão, é óbvio que tem a pressão, mas assim, tem que tirar essa pressão pelo lado positivo. Uma oportunidade de jogar um jogo grande. Um jogador na história da humanidade vai ficar sem falhas e o goleiro está ainda mais suscetível. Ainda, se você considerar o ano do Fluminense, né? Um ano que o Fluminense briga contra o rebaixamento. O Fluminense é atacado o tempo inteiro, que tem uma fase terrível, assim. Óbvio que o Fábio está mais exposto. Então, uma ou outra falha, ele teve. Só que é um cara que salva jogos o tempo inteiro. A atuação que ele teve contra o Cruzeiro é, assim, absurda. É quando você está precisando no último... E a falha, inclusive, no último jogo contra o... Pênalti contra o Grêmio. Isso. Contra o Grêmio. Foi um lance equivocado dele. E é o cartão que o tira do jogo de hoje, porque ele faz o pênalti e leva o cartão. É justamente o cartão que o tira do jogo de hoje. Mas o que você ganha com esse cara, né? Eu estava conversando esses dias, assim, porque fez um ano do título da Libertadores do Fluminense. E a gente está vendo que o Marcos Felipe foi para o Bahia, né? Enfim, teve algumas falhas também recentes. E o Marcos Felipe era um goleiro muito promissor. E eu lembro que quando o Fábio chegou, teve muito torcedor do Fluminense que falou assim, pô, vai trazer o Fábio, mas assim, aí você vai deixar de dar a oportunidade para o Marcos Felipe se firmar, para ele, né? E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Se o Fábio não tivesse chegado, o Fluminense não seria campeão da Libertadores. Porque teve muita atuação que ele fez. É a competição difícil, né? É justamente assim, quando você tem um goleiro, ganha jogos, você ganha títulos. E é isso que o Fábio, não à toa, a carreira dele é coroada. Eu concordo, Rizek. Ele estava na história do Cruzeiro. Corrigir rapidinho. O Fábio tem 44 anos. Eu queria deixar o Fábio mais novo, mas eu estava errado. Ele fez agora 30 de setembro, 44 anos. Perdão, Fábio. Que está na história do Cruzeiro. Veio para o Fluminense já com a sua história consolidada. E como essas pessoas desconfiavam da contratação, eu também. E veio para entrar também na história do Fluminense como o único goleiro campeão da América até hoje com a camisa do Fluminense. E o Internacional, esse adversário indigesto hoje que recebe o Fluminense, tem a melhor sequência do Campeonato Brasileiro. São 13 jogos sem derrota. É uma sequência que não é só de resultados, ela é de bons jogos. É um empate e uma vitória contra o Cruzeiro. Derrotou o Juventude em Caxias. Derrotou o Fortaleza. Derrotou o Cuiabá. Ganhou de São Paulo. Empatou com o Bragantino. Derrotou o Vitória. Empatou com o Corinthians na Neuquímica Arena. Ganhou o Grenal só de 1 a 0, mas assim, jogando para ganhar demais. Ganhou do Galo. Empatou com o Flamengo no meio de semana. E deu um banho de bola no Criciúma. 2 a 0. Então assim, é um time que além de uma sequência invicta, está jogando muito bem. Está jogando muito bem. E vai além das contratações que o Inter fez para o ano. Acho que o maior acerto da gestão não foram os nomes que a gestão trouxe. Mas ter casado o Roger com a chegada do Alessandro. Porque o Roger é um treinador que sabe demais. Ele tem muito conteúdo. E no vestiário ele precisa de um respaldo. E o Dali chegando com todo o peso que ele tem para o Inter. Pelo ídolo que ele é. Pela torcida e tudo mais. Ali as coisas começaram a casar. O Inter levou um tempo com o Roger para começar a jogar um bom futebol. Apostava mais em ligação direta. Era uma equipe que não tinha um futebol refinado. Fazia parte do processo. A partir do momento que o Roger conseguiu montar o time que ele gostava. Que ele gosta de jogar. Ajustando algumas coisas. Bruno Gomes no lado direito do campo. Ele é um volante. Ele coloca para a lateral. Ele dá muito bem. Ele estava completamente escanteado. O Bernabeu era completamente escanteado. O Valencia não estava bem. O Roger tira ele. Tem a coragem de tirar um jogador com o peso que o Valencia tem. Porque o momento era muito ruim do jogador. Agora ele está voltando. Está sendo recolocado no time. E o Inter passa a jogar muito melhor. Eu acho que isso tem a ver muito com a condição que o Roger passa para os jogadores. A gente vê o futebol do Inter. Para mim ele está quase no mesmo nível do Botafogo. Estilos diferentes é claro. Mas o Inter joga o segundo melhor futebol do país para mim hoje. Tem muito a ver com a ideia do Roger. Ele encontra triangulações. Uma maneira fácil de jogar. Eu acho que essa fase boa do Inter começa após data FIFA, que nós jogamos a seleção contra o Equador e Paraguai. Aquela parada foi providencial para ele conseguir ajustar o time. Ele entra com o garoto, com o Gabriel Carvalho, jogando aberto pela direita. O garoto sobe de produção. Agora tem uma instabilidade que é normal. Tem apenas 17 anos. E aí volta o Tabata para jogar. O Wanderson estava machucado também. Entre o Wesley. Quer dizer, entra não. Já estava jogando o Wesley. O Wanderson começa a esperar. E aí, mas encorpa mais do time, né? O Alan Patrick volta para o time. O Alan Patrick depois. Inclusive, o Alan Patrick, depois que ele voltou dessa lesão que ele teve, ele lidera o número de chances mais criadas, de finalização, de assistência, acho que de gols também, de meias, eu digo, né? Da competição. E é o jogador maestro, o craque, o dono do time, o capitão. Ajusta o posicionamento do Thiago Maia também, né? O Guquia. O que o Thiago Maia se reinventou esse ano jogando como meia esquerda. Foi uma coisa, assim, absurda, fazendo gols, entrando na área, pisando na área. Contra o Juventude no Beira Rio, ele dá um carrinho, ele rouba a bola dentro da área para o gol. Acho que o do Borré agora, se eu não estou errando. Mas é um jogador que está participando demais da fase ofensiva, faz uma dobradinha boa ali com o Bernabeu. Tem um jogo rápido, intenso, né? Um jogo veloz do Internacional. Eu acho que só uma pendência do Inter aí é a questão do Rojo com o Cleiton Sampaio, né? O Inter perdeu o seu zagueiro, perdeu o mercado por lesão. E ali ainda não está bem definido quem é a dupla do Vitão. E ali, uns espaços, inclusive o Flamengo, usou muito as costas do Rojo no jogo que teve agora recentemente, com o Bruno Henrique em velocidade e teve sucesso. Eu acho que é um ponto a ser observado pelo Fluminense para ter sucesso no jogo de hoje. A gente mostrou ontem, e repito aqui hoje, pedimos ao espião estatístico para calcular os melhores aproveitamentos do Campeonato Brasileiro. Por trabalho, né? Então, o trabalho do Diniz no Flú, o trabalho do Diniz no Cruzeiro, o trabalho do Roger no Internacional especificamente. A nossa nota de corte é no mínimo cinco jogos, que é, por coincidência, o número de jogos que o Felipe Luiz já fez à frente do Flamengo. Então, o Arthur Jorge jogou o campeonato inteiro, tem 70% de aproveitamento. O Felipe, com o universo ainda pequeno de jogos, tem 67%. E o Roger Machado, que assumiu na 14ª rodada, já é o terceiro melhor aproveitamento do campeonato. A frente do Abel, que dirigiu o Palmeiras no torneio inteiro, e o Voivoda. O Tite está abaixo do Voivoda. Aí vem o Zubeu Dia, no São Paulo. O Cuca, que ficou 11 jogos no Furacão. O Mano, que tem 54% de aproveitamento com o mesmo número de jogos do Roger Machado. Eles se enfrentam hoje. O Rafael Paiva fecha o décimo melhor aproveitamento, dirigindo o Vasco em 24 partidas. E aqui os dez piores. O Petit à frente do Cuiabá. O Gerventura à frente do Juventude. Ambos já saíram. O Gerventura à frente do Atlético-Guaniense. Antônio Oliveira, que também já saiu. O Martim Varini, que também já saiu do Furacão. Diniz, que também já saiu do Fluminense. Lúcio Gonzalez, que está com muita dificuldade no Furacão. O Diniz, no Cruzeiro, com só cinco jogos, 13%. O Diniz, na soma dos trabalhos dele, ganhou apenas um jogo de Campeonato Brasileiro. Na soma dos 11 jogos pelo Fluminense e dos 5 pelo Cruzeiro, o Diniz tem só uma vitória. O Léo Kondé, que já foi demitido. E o Wagner Mancini também. Desses dos dez piores aproveitamentos, só o Diniz, recém-chegado ao Cruzeiro, segue empregado. E o Lúcio Gonzalez, que assumiu o Furacão, também são os dois. Os primeiros cinco jogos do Roger no Inter, o Roger não venceu nenhum dos primeiros cinco jogos. E aí que a direção vai atrás do D'Alessandro e chama o D'Alessandro para voltar para lá. Então, o início não foi bom. O Roger tentando arrumar muita coisa na casa, para ver como leva um tempo. E aí, quando tem o tempo para treinar, começa o resultado. Não ocorre uma coincidência. Ao derrotar o Criciúma, o Internacional igualou a sua melhor sequência nela dos pontos corridos, que era com o Mano Menezes, de 13 jogos de invencibilidade. Enfrentando o time do Mano, hoje pode superar aquela sequência que teve no segundo turno com o Mano Menezes, quando o Inter foi vice-campeão brasileiro, ficando atrás do Palmeiras. Coloca para a gente aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. São dois jogos hoje, sete no sábado e um na quarta-feira. Esse Flamengo e Galo, que vão se enfrentar domingo, final da Copa do Brasil, e na quarta-feira voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A coincidência de datas fez isso. Então hoje tem Inter e Fluminense, tem Palmeiras e Grêmio, amanhã tem Vitória e Corinthians no Barradão, Botafogo e Cuiabá no Newton Santos, Cruzeiro e Criciúma, Juventude e Bahia, Fortaleza e Vasco, Atlético-Guaniense e Bragantino, São Paulo e Atlético-Planiense, e na quarta-feira Flamengo e Galo. Cara, esse jogo pode ser... É perigoso para os dois. Flamengo ganha lá. Imagina aí, a gente estava falando, Volta Olímpica aqui no Maracanã. Mas o Sotreta, se for campeão também, vem dar Volta Olímpica, me traga de faixa isso aqui no Maracanã. Vamos ver, esse jogo promete muita coisa boa, muita coisa até engraçada. Mas antes, vamos falar do primeiro capítulo. O primeiro não seria exatamente, que eles já se enfrentaram esse ano... Três vezes esse ano, né? Copa do Brasil, duas vezes esse ano. Brasileiro, primeiro turno. Duas vezes. Então, vamos agora...